E Dona Ruth deixou um depoimento lindo com a música gravada com Sula Miranda E ficou muito linda Vocês vão conferir agora Antes disso deixe seu like Se inscreva no canal E fique ligadinho nas novidades Vocês vão conferir, é uma música muito linda Vocês não vão ter testemunho muito lindo Pra mim foi motivo de muita honra Ser convidada pra esse DVD Eu sempre fui fã da Sula Quando eu vi o número lá Sula Miranda? Como assim a Sula Miranda me ligando? Ai ai, então eu tô importante assim E aí, foi só uma confirmação de Deus Porque a pastora já tinha me falado Ruth, eu tô vendo você cantando num DVD E é gospel Eu não sei, algum dos artistas aí vai te convidar E acho que é música gospel, você tem que cantar Ela me falou duas vezes Depois dessas duas vezes Na outra semana a Sula me ligou Então assim, eu tô muito honrada De estar participando aqui desse projeto Que nasceu no coração de Deus Vocês podem ter certeza Essa que nasceu no coração de Deus Porque eu não conhecia a Sula pessoalmente Nós não nos conhecíamos Gente, eu falei assim Do mesmo jeito que aconteceu com ela Que ela recebeu essa palavra Um dia eu falo Mas quem que eu vou chamar? Quem que eu vou chamar? Aí Deus A Ruth Ruti? Que Ruti Que eu conhecia da Bíblia Primeiro eu nem sou cantora E aí Passou a segunda vez Veio de novo Deus mostrando pra mim É a Ruth Mas eu não conheço essa mulher Como é que eu vou chegar nela? Todo mundo querendo falar com essa mulher E eu vou falar como com essa mulher Gente, não demorou mais que duas horas E nós estávamos Nos derramando Tô por telefone Foi E foi muito assim Foi muito em cima Tá gente Eu arrumei um professor Linda E fiz o meu melhor aqui Eu espero que vocês gostem E... Mas tudo é pra honrar e glória dele Viu gente? Tudo é dele, por ele e pra ele E assim A gente tem uma história de vida Muito parecida Eu e a Sula, né? É Onde Deus está unindo a nossa fé Pra adorar o nome dele Aqui na nossa dor É E tudo que aconteceu na nossa vida Foi pra nos aproximar de Deus Foi estratégia Pra nos fortalecer É estratégia Pra nos fortalecer E estamos aqui É isso Fim e forte Unidas pela fé Obrigada, viu gente? Obrigada Obrigada, maravilhosa A gente te abençoe